Música Tendo a arte como tema, o projeto de extensão Interarte procura promover a interação entre os estudantes da Univates e alunos de escolas ou outras entidades. Entre as atividades lúdicas desenvolvidas, os estudantes destes dois níveis de ensino produzem objetos tridimensionais com o uso de materiais alternativos como jornal, fita adesiva e cola feita à base de água e farinha. Desta forma, ocorre a troca de experiências por meio da interação dialógica entre realidades diversas. Música Três coisas que são fundamentais para o projeto. Uma é o estudante da Univates, é quem realmente é o ator principal, desenvolve a ação. Outra é a própria comunidade. Sem a comunidade, a extensão não existe. E a terceira questão, a gente pensou como fazer para interagir esses dois meios, o estudante e a comunidade externa da Univates. Música As ações do Interarte, elas propiciam para o nosso acadêmico vivências diferentes, pensando na formação pessoal, interpessoal. Além disso, buscando também aquela formação profissional, onde o aluno tem que ter tomadas de decisões, organização dos grupos, onde ele vai ser o tutor desse grupo durante a ação da modelagem dessas peças. E com isso, ele acaba tendo essa experiência para no futuro poder atuar na vida profissional. Música Sair da zona de conforto e ter uma experiência nova. Saber escutar outra pessoa, entender as necessidades que ela tem. Um ensinamento para a vida inteira, assim. Ajudou na minha formação como pessoa pelo fato de interagir mais com as pessoas. Receber os alunos do programa Interarte da Univates foi um momento de muita aprendizagem para os alunos e professores da nossa escola. Acrescentou muito na nossa prática pedagógica como professora e também agregou várias aprendizagens para os alunos. Pode realmente ser muito transformador, tanto para o aluno, quanto para quem aprende, para quem está ensinando, seja como uma atividade complementar da escola, e sim falando no espaço escolar. Eu aprendi que tu pode fazer uma cola caseira, que é feita com farinha e água quente. E eu gostei muito dessa atividade, meu grupo fez uma pá. Nós construímos com papel, cola caseira, jornal, fita. Todos os nossos grupos usam. Trabalhar em grupo, preparar as ações, contatar com as escolas, atuar junto. Criar uma união entre nós para que dê certo lá na escola depois. Eu percebi, assim, na maioria das escolas, que teve um certo impacto de atratividade. Os alunos ficavam motivados para fazer aquela atividade, aquela ação. Venham trabalhar conosco, o projeto Interarte está aí, de portas abertas para mais um ano de atividade. Muito obrigado! 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 Tchau.